Um título com valor de face de R$ 1.000, faltando 3 meses para o seu vencimento, é descontado em um banco que utiliza a taxa de desconto bancário, ou seja, a taxa de desconto simples por fora, que é de 5% ao mês. O valor presente do título em reais é... Vamos lá, família. Vou criar aqui uma situação hipotética, para você entender que o mundo é capitalista, que o mundo é feio. Você tem aí uma nota promissória, cujo valor de face dela é de R$ 50.000, tá? Chutei aqui um valor. Só que essa nota promissória, ela tem vencimento, esse título que você tem aí na sua mão, ele tem vencimento para daqui a 10 meses. Só que você está precisando desse dinheiro hoje. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar uma instituição financeira para trocar. Quando chegar lá, vão te dar cafézinho. A galera vai te abraçar. Senta aqui, senhor. Pô, não sei o quê. Aí quando o cara te der o dinheiro, você trocou lá, né? Você foi trocar lá o título, né? Só que o teu título é R$ 50.000, daqui a quanto tempo? Daqui a 10 meses. Só que você quer o dinheiro hoje. Aí o que a instituição financeira vai fazer? Ela vai te enfiar a faca. Ela vai aplicar em você a prática de desconto. Aí quando o dinheiro voltar para tua mão, com certeza vai voltar menos. E você vai ficar assustado com o olho igual da Hello Kitty. Cara, o mundo é feio, o mundo é capitalista. Resumindo, tudo que você antecipa, você recebe menos. Vai rolar a prática de desconto. Cara, vai antecipar, você vai perder dinheiro. Vai rolar a prática do desconto. Legal? Então, tudo que você antecipa, cara, tudo que você antecipa, você vai receber menos. Vai rolar a prática do desconto. Mas qual é o desconto que está sendo aplicado nessa questão? Pô, é o desconto, tá aqui, ó. É o desconto simples por fora. Ou seja, é o desconto comercial. Pra encontrar o valor descontado, tem uma formulazinha. Qual é a fórmula que você tem que aplicar pra encontrar o valor descontado? É essa daqui, ó. É a formulazinha do DENIT. Bem parecida com a fórmula do juros simples, ó. DENIT. O que significa aí o DENIT? Valor descontado é igual ao valor nominal ou valor de face, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Então, desconto comercial ou desconto por fora, que é a mesma coisa. Qual é a formulazinha pra encontrar o valor descontado? É o DENIT, ó, o MENEMÔNICO que nós criamos. DENIT. O que significa DENIT? Valor descontado é igual ao valor nominal ou valor de face, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Aí, um abraço. sabendo aqui a formulazinha, um abraço. Ó, D de desconto, ó. Valor descontado vai ser igual ao valor nominal ou valor de face, aqui, ó. É o M. Quanto é que vale o valor nominal ou valor de face? R$1.000,00, que é o valor que você vai trocar. Vezes a taxa, qual é o valor da taxa de desconto? Aqui, ó, 5%. Vezes o tempo, qual é o valor do tempo? Você vai antecipar aí, ó, 3 meses. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. O que que eu vou fazer agora? Vou passar aqui o facão, ó. Pou, 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 pou. Desconto vai ser igual a 10 vezes 5 vezes 3. Fazendo aqui a continha. Isso daí vai dar R$150,00. Pô, Marcão, isso não tem nem na resposta. Eu sei. Por que que não tem na resposta? Porque não é isso que o probleminha tá perguntando. O que que o probleminha tá perguntando pra gente? Vamos voltar lá. O probleminha tá querendo, ó, o valor presente do título. O valor presente do título é o valor que você vai receber. Então, qual é a ideia? Você chegou lá com R$1.000,00, o banco descontou R$150,00. Ó, raciocina comigo. Você chegou lá com R$1.000,00 e o banco descontou R$150,00. Tá? Raciocina. Qual é o valor que você recebeu? Qual é o valor presente? Coloca aí no bate-papo pra mim. Precisa ficar preso a fórmulas, não. É só você entender a ideia. Né? Tudo que você antecipa, você recebe menos. Porque o mundo é capitalista, o mundo é feio. Vai rolar a prática do desconto. Então, pensa aí. Você chegou lá com R$1.000,00, ó. Esse é o valor nominal, ó. É o que tá lá no título. É o valor de fácil, ó, R$1.000,00. A instituição descontou R$150,00. E aí? Qual é o valor presente do título? Quanto você recebeu? Quanto a instituição te pagou? Pô, Marcão, moleza. Valor presente, né? Valor atual, né? Que é o valor recebido. Vamos chamar de A. Valor atual, valor presente, tá? A gente vai chamar de A. Vai ser igual ao valor nominal menos o valor do desconto. Valor atual, valor presente, ó. Que é o valor recebido. É igual ao valor nominal menos o desconto. Então, A vai ser igual a R$1.000,00 menos R$150,00. Quanto é que dá R$1.000,00 menos R$150,00? Vai dar R$850,00. Então, qual foi o valor atual? Qual foi o valor presente que você recebeu? Quanto ele te pagou? R$850,00. Então, gabarito, letra B. De bola.